Fala galera, canal Resolvendo. Nós vimos no vídeo anterior, cujo link está aqui abaixo, 10 questões sobre a lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que é a lei que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo e também cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAO-BR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, os CAOs, e dá outras providências. Bom, este vídeo pessoal é apenas para corrigir a questão 10, porque eu li gabarito letra A, mas obviamente os concurseiros perceberam que o gabarito é letra B. Assinale a alternativa que não apresenta uma das diversas infrações disciplinares previstas na lei 12.378 de 2010. Letra A, fazer falsa prova de quaisquer documentos exigidos para o registro no CAO, obviamente isso aqui é uma infração disciplinar, fazer falsa prova de quaisquer documentos exigidos. É uma infração, então não pode ser a letra A o gabarito, entendeu? E a letra B, isso sim, delegar para arquiteto e urbanista a execução de atividade privativa. Isso sim, não é uma infração, porque o artigo 18 da lei 12.378 fala o seguinte, é uma infração disciplinar delegar a quem não seja arquiteto e urbanista a execução de atividade privativa de arquiteto e urbanista. Então, o que não é infração aqui é delegar. Delegar para arquiteto e urbanista a execução de atividade privativa não é uma infração, é o correto. Se a atividade for privativa de um arquiteto e urbanista, é óbvio que tem que se delegar para quem é arquiteto e urbanista, ok? Então, gabarito letra B. A letra C tem o seguinte, locupletar-se ilicitamente por qualquer meio às custas de cliente diretamente ou por intermédio de terceiros. Isso aqui sim é uma infração. Deixar de observar as normas legais e técnicas pertinentes na execução de atividades de arquitetura e urbanismo também é uma infração. E não efetuar registro de responsabilidade técnica quando for obrigatório, também é uma infração disciplinar, ok? Relembrando, então, gabarito da questão 10 é a letra B e não A, como falamos no vídeo anterior. Ok? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.